Gente, eu não sabia real desses negócios Será que eu falo com o Bruno? Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Mano, esse negócio aqui é muito alto Parece que é baixo, mas eu... Peraí, deu errado agora Hey, bro! Vou fazer até a câmera mais pra frente aqui, assim, né? Eu sou o Joãozinho, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, bro Mais um vídeo, então vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo That for haters, bro Eu queria falar que a Maria, ela fez essa trollagem comigo, entendeu? Ela fez uma trollagem invadindo meu WhatsApp Só que ela pegou minha câmera e gravou tudo errado, sabe? Ela não sabe gravar direito ainda com essa câmera Ela só sabe gravar com a outra E aí ela pegou meu celular e invadiu meu WhatsApp Ela fez esse vídeo pra vocês, só que o vídeo ficou muito ruim, entendeu? Tipo, tinha hora que ela tava mexendo no celular e não tava gravando a tela da câmera Tinha hora que ela tava gravando a tela da câmera e não tava gravando a tela do celular Então a trollagem dela deu meio que muito errado, sabe? Que pena E foi ela invadindo meu celular, porque tipo, ela pegou meu celular e quando eu tava dormindo, bro Porque eu tenho um sono profundo, meu Eu tava dormindo, morrendo aqui na cama Ela foi e pegou meu celular Quando ela fez isso comigo, que foi essa trollagem invadindo meu WhatsApp Eu falei, ah é, Maria? Ah é? Ah é, Maria? Aí foi aí que eu tive a ideia de trazer essa trollagem Porque ela tentou fazer comigo e não deu certo Agora eu vou tentar fazer com ela e espero que dê certo, né, bro? Vem, 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 vem E lembrando, se você não foi inscrito aqui no canal Vai aí embaixo e já se inscreve pra gente bater 4 milhões de inscritos E eu quero bater 4 milhões de inscritos o mais rápido possível E eu sei que eu posso contar com a ajuda de vocês Porque nós ainda falamos, Maria deve ser haters, né, bro? Então, mano, vamos me ajudar, por favor, por favor Pra você me ajudar é muito simples É só você pegar o link do meu canal e mandar pra todos os seus amigos no WhatsApp Pega o link do meu canal e faz lista de transmissão Manda pra todo mundo no seu WhatsApp Pega todo mundo da sua escola que você é amigo Todo mundo da sua sala de aula e faz se inscrever no meu canal, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês pra fazer isso Pra gente pegar os 4 milhões de inscritos E é nóis, vamos pro vídeo agora Bom, vocês sabem que a Maria já tá muito ligeira com trollagem, né, mano? Tudo ela já acha que é trollagem, tudo ela já fica muito esperta Ontem à noite veio uns caras aqui pra trocar a tela do celular da Maria Porque a tela dela tava toda quebrada Não sei se vocês lembram, do iPhone dela tava bem quebrada E agora a tela dela tá novinha, novinha, novinha Porque trocou ontem à noite Não faz nem 24 horas que a tela do celular dela tá trocada E aí eu falei, Maria, você precisa de uma película de vidro pro seu celular Porque você é desastrada, bro, ela é desastrada que nem eu, né, minha irmã é desastrada que nem eu, bro Porque senão você vai deixar seu celular cair no chão e vai quebrar de novo Porque da última vez o celular dela caiu logo da escada Não caiu no chão normal, sabe? Tipo, pum, caiu no chão Não, foi pum, caiu da escada e pum, 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 quebrou tudo Aí eu vou falar que vou ter que sair de carro, que vou em algum lugar E vou falar, nossa, Maria, aproveitar que eu tô saindo de carro Já me dá seu celular pra me colocar a película de vidro Aí ela pode falar assim, ah, João, tá bom, mas deixa eu ir com você Aí o que que eu vou falar? Ai, meu Deus do céu Se a Maria pedir pra ir comigo, ferrou Porque ferrou, bro, ferrou Se ela pedir pra ir comigo, eu não acho Eu vou pensar em alguma desculpa aqui pra ela não ir comigo e já volto a falar com vocês Porque eu já não sei o que eu vou falar se ela pedir pra ir comigo Porque eu sou burro, eu penso na trollagem, mas não penso nas consequências dela Primeiro vamos lá mostrar o celular da Maria como é que tá E como que ele tá sem película pra você Dona Maria Olha a tela do celular dela Ó, olha Esse vídeo é esse Esse vídeo? Vídeo mostrando o dia a dia, nossa, assim, só de zoeira Ó a tela do celular dela Que coisa linda, hein, Maria? Era a tela preta? Era a tela preta, toda quebrada, a Maria deixou cair da escada Eu ou você, João? Eu? Maria, esse celular nem era meu, esse celular era da minha mãe Esse celular já foi, meu Deus do céu Mas olha isso aqui Tem que botar uma película de vidro agora, né, Maria? Porque você é toda desastra Folgada, bro! Você é folga Vem cá, Stifler Stifler, morre a Maria Stifler Falou Stifler Que traição, bro Eu não estou suportando mais A minha preocupação é porque hoje é sábado e a Maria não Não, hoje não é sábado não, hoje é sexta E a Maria não tá fazendo nada em casa A única coisa que ela faz é mexer no celular E se eu falar assim Maria, eu vou lá comprar a película Ela vai querer ir comigo Porque, tipo, se eu levar o celular dela pra colocar a película Ela vai ficar aqui em casa sem fazer nada, sem nada Porque ela vai estar sem celular Aí ela vai querer ir junto comigo Ou ela pode falar pra mim ir lá comprar a película E aqui em casa a gente colocar a película, entendeu? Mas aí eu não vou ter o celular dela pra fazer a trollagem, bro Isso que dá a ser burro, né? Gente, eu tive uma ideia, mano Eu vou falar pra Maria que eu vou levar o celular dela pra colocar a película Que precisa levar até o lugar Porque o cara vai colocar a película certinho E depois que ele colocar a película Eu vou falar que eu vou pra casa do meu primo de carro, entendeu? Por isso que não vai dar pra ler junto comigo Só que aí ela vai falar Ah, João, mas eu vou ficar muito tempo sem celular Sem não sei o que, sem não sei o que Aí eu vou falar pra ela que eu vou mandar um cara de moto Um amigo meu trazer o celular dela pra ela E por isso que não dá pra ler junto Porque eu vou pra casa do meu primo e o celular dela vai vir pra cá de moto Aí eu vou falar Ah, Maria, vai ficar uns 20 minutos lá O cara vai colocar a película Depois ele vai trazer esse celular de moto pra você Você não vai ficar sem celular E eu vou pra casa do meu primo Vou inventar a desculpa lá Só que eu não vou ir com a câmera Porque se eu for com a câmera Ela já vai desconfiar mais, sabe? Porque na hora que eu fui lá Ela já perguntou que vídeo é esse Aí eu tipo, meti o louco Falando que era um vídeo do dia a dia normal Assim, que eu tava sem vídeo pra postar Mas eu não vou lá pegar o celular dela com a câmera Porque se ela ver eu saindo com o celular dela na mão E com a câmera na mão Ela já vai falar Hummm E já vai dar tudo errado Maria É, eu botei aqui na casa do Lucas hoje Você não quer que eu leve seu celular não? Pra botar a película? Melhor Tá? Tá bom Gente, é o seguinte Eu já tô aqui no carro Já tá tudo pronto Pra eu começar a fazer essa trollagem Invadiu o WhatsApp da Maria E eu só vou fazer essa trollagem Porque ela fez essa trollagem comigo E vai ser uma vingança Então, Maria Você que tá assistindo Isso aqui é uma vingança Ninguém trola o Dave Forentos Sabe o que é o problema? Juro Não, assim De cara De cara De cara De cara Primeira coisa que apareceu Foi pra colocar a senha Imagina, por Deus do céu Não sei que aconteça Que ela mudou a senha desse celular aqui Fude De vez Ai, meu Deus do céu Não foi Não foi, juro Juro por Deus que não foi Imagina, por Deus do céu Não sei que aconteça Que ela mudou a senha desse celular aqui Calma, calma, calma Agora eu acho que eu tô falando isso errado Mano, eu juro por tudo Que não tá aí na senha Juro É porque a senha do celular da minha mãe É uma E a senha do celular dela é outra Aí eu confundo Calma Eu não sei qual que é qual, sabe Eu não sei qual que é da minha mãe Qual que é dela Foi, foi Não, tá certo, tá certo Eu tava colocando a senha do celular da minha mãe mesmo Sou burro Glória a Deus Gente, a tela do celular da Maria já tá aqui E vamos entrar nesse WhatsApp dela, bro Não, ó Primeiro, vamos começar de leve, tá Vamos entrar no YouTube E vamos ver as coisas que a Maria assiste no YouTube Primeira coisa que ela tá assistindo aqui é o quê? Ela tá com o canal do Mamute congelado aqui Uma biblioteca Ah, eu acho que a Maria tá sem 3G, bro Essa é, tá vendo? Não carrega? Tá sem 3G, a Maria Não acredito Então, calma Vamos entrar no WhatsApp direto, gente Porque mesmo sem 3G a gente consegue ver as conversas dela Ó, vou entrar no WhatsApp agora, hein Ó, ó, ó Tá, tá Vamos começar por ordem Marcela Não vou clicar na conversa da Marcela Conversa da Duda Olha o terceiro nome, bro Olha o terceiro Ah Não, não vou clicar Não vou clicar na conversa do Vini Tá Vou clicar daqui a pouco Pera, pera Não, vou clicar Óbvio que vou clicar Mas vou clicar daqui a pouco Júlia Que deve ser amiguinha dela Ana Luíza Rafa Rafa, eu sei que é minha prima Rafa é minha prima Tá, Rafa é minha prima A foto da Maria, bro Ah Meu Deus Olha isso, olha isso Tô explanando a Maria The Pointer, bro João, né O irmão mais bonito de todos os planetas, terras Que sou eu Nada a ver, irmão Madrinha Tênis SP Marquinhos Marquinhos é meu pai Só tem isso de conversa, Maria A Maria tá andando apagando essas conversas aí, hein, bro Porque eu já vi ela conversando com mais gente Maria Maria, 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 hein Eu sei que vocês querem ver a conversa com o Vini Que a conversa com o Vini é até eu que tô curioso Sabe o que é o pior? Porque, tipo assim, é um monte de carinha chorando a última mensagem dela pra ele Ou dele pra ela Agora eu tô em dúvida Vamos ver a conversa com a Rafa, com a minha prima Porque tinha umas fotos dela lá constrangedoras Ó, vamos ver as mensagens Ó, as mensagens que ela troca Por isso estou usando a biblioteca Pra mandar a minha prima Estudiosa, bro Tédio Mano, tô explanando a Maria Maria, eu te amo, hein, bro Mas você ia me trollar Eu só tô te trollando de volta Chorosa Ah, estou chorosa hoje A Maria vai querer me matar Meu Deus do céu, ela vai me matar Se ela vai me matar por isso Olha esse vídeo aqui de menino Tá bom, tá bom Não quero te ver mais Nossa Gente, se ela já vai ficar muito brava Com essas mensagens aqui Odeio o cheiro de gasolina Tá, dá zoom, editor Odeio o cheiro de gasolina Tá bom, tá bom, tá bom Calma Ai, eu tô nervoso pra clicar na conversa do Vini Será que eu clico na do Vini? Não, eu vou clicar Eu vou clicar Porque eu sei que vocês querem ver E eu também tô muito ansioso Querendo ver isso aqui Olá, galera Estou passando aqui só para avisar Que na verdade É tudo uma trollagem da Maria Com nosso querido Deb for Haters Acompanhe aí Gente, o João acabou de sair Pra levar meu celular Pra pôr película E eu tô achando que ele vai Invadir meu WhatsApp Porque eu vi no bloquinho dele Que tava escrito Essa ideia de vídeo Que era invadir meu celular Ele tem um bloquinho Onde ele anota todas as ideias de vídeos E tava em cima da cama Ai eu li E tá escrito que ele ia invadir meu WhatsApp Então eu acho que ele vai fazer trollagem comigo Acertou, miserável Ai ontem umas meia-noite Ele já tava deitado Ai eu peguei o celular da minha mãe E tirei o nome dela E pôs Vini Pra na hora que ele pesquisar Ver as mensagens Eu mandei um monte de mensagem Do celular dela pro meu Ai ele vai ficar todo chocado Mano, porque Hummm Eu vou clicar Eu vou clicar de boa Não sei, não sei Eu vou clicar e não vou olhar Vocês vão ver antes de mim Ó, ó Cliquei Vocês tão vendo antes de mim Eu não vi nada Calma, vou olhar Eu tô nervoso Calma Viado, nem sei se eu vou pôr isso Editor, eu vou Vou gravar normal Lendo a conversa Tá ligado? Só que Talvez eu nem vá usar essa parte da conversa Porque eu não sei o que tá acontecendo Tipo, eu tô Não sei Então eu vou gravar Tipo, normal Mas qualquer coisa Oxi O que essa luta tá mandando? Só que aí Qualquer coisa Você só corta a parte do Vini Tá ligado? Porque eu vou falar que Na conversa do Vini Tinha umas privacidades Sei lá Aí a gente só mostra As outras conversas Tá ligado? Caramba Mano, essa luta aqui não para De mandar mensagem, bro Assim Como que eu posso falar Uma coisa dessas? A Maria Eu nem sabia que a Maria e o Vini Tava num ponto assim Pra mim eles eram só amigos Sabe? Sei lá, tipo, amiguinho assim Tipo, ele é o crush dela Ela é o crush dele E tipo, não tem nada a ver Ele com o crush pra Maria Sabe? Que é o reality Porque o reality é Quem o ganhador Vai ser quem mandar os melhores desafios Os melhores não sei o que Só que ele é o crush da Maria Maria é o crush dele Sabe? Tipo, sim Tipo, amigos Não sei o que Eles conversam como amigos A gente zoa eles Eu, os Bert e tal Só que eu não sabia Que tava, tipo, sei lá Maria, eu tô muito apaixonado Quero perder meu bevico Você Não sei porque você parou de me responder Tipo assim Ele mandou essa mensagem Não tem mensagem pra cima E a Maria não respondeu ele até agora Ele mandou cara te chorando Você não fala mais comigo Eu não sei, tá ligado? Tipo assim Eu não fazia ideia disso Eu acho que se tivesse acontecendo Alguma coisa assim Nesse ponto O Bruno tinha me falado Nossa, tô Todo, não sei Eu tô passada Chocada Editor, não sei se eu vou pôr o viado mesmo Juro, juro, juro O que que eu faço Da minha vida agora? Será que eu chego em casa e falo Pra Maria que eu tava gravando Chego em casa e Não sei, não sei Não sabia disso aqui Gente, eu não sabia real Desses negócios Será que eu falo com o Bruno? Deixa eu pegar até O Vini Ele é mais velho que a Maria Então pode ser que ele Sei lá Que ele é alguma coisa Tipo, sei lá Um relacionamentinho mesmo De criança assim E a Maria mais nova não quer Falar Não, você é louco Não quero isso Quero só ser amigo Ser crush assim Na verdade eu não sei, gente Tô falando bosta aqui Que eu tô nervoso de verdade Porque Eu não tava esperando isso Eu vou pra casa agora E só vou pra casa mesmo Vou falar pra Maria Vou dar o celular pra Maria E não vou falar nada Não sei Não sei Porque eu posso não falar nada Do vídeo E ela não querer que eu poste Ou eu posso chegar falando Maria, eu vi seu Whatsapp E tal Não sei, não sei Eu vou pra casa E vou ver o que eu vou fazer Se eu vou falar pra ela Se eu não vou falar pra ela Que gravei Se eu vou postar esse vídeo Não sei nem Se você tá assistindo É porque eu postei, né, bro Mas você não tá assistindo É porque deu bosta Então tô indo pra casa agora Meu Deus do céu Juro que eu tô em topasma Até agora Gente, o João acabou de chegar E agora Vamos pra ele subir E ver a reação dele Foi trollado, né Como assim? Não entendi Gostou? Dá meu celular Eu vi você online Eu vi você online No meu celular Peraí, peraí Já te ligo Já te ligo Como assim? Dá meu celular Cadê? Cadê o Peliculo? A Peliculo não achei Eu ia comprar Ele não achei Por quê? Eu não tô entendendo Olha aqui as mensagens Eu ouvi essas mensagens Mas o que foi? É trollagem Trollagem por quê? Eu não tô entendendo Não, calma Eu não tô entendendo Calma, calma, calma Eu que mandei essa mensagem Calma aí, eu vou gravar daqui Eu vou gravar da minha câmera Pode ficar? Eu tô tremendo Eu tô tremendo Me juro Eu não tô entendendo Calma Para, para de gravar aí Vamos para cá direto Calma Parou de gravar dali Calma, calma Foi eu que mandei aquelas mensagens Eu não tô entendendo Calma aí, eu tô muito bugado Maria, vem cá Calma aí Calma, calma, calma Calma que eu tô bugado Eu não tô entendendo nada Foi eu Tá, ó Pera aí, eu vou explicar O que eu passei por mim Eu fui fazer um vídeo Passa aí Ó, você tentou fazer um vídeo Invadindo meu WhatsApp Que não deu certo Que você gravou tudo errado Aí eu fiz um vídeo Invadindo seu WhatsApp Aí tinha as mensagens lá Do Vini pra você E o que é que eu mandei? Eu sou mãe É a mãe Calma, calma Liga, liga daí Liga aqui pra esse mundo Liga Liga aí Se tocar aqui Ah, Maria, mano Eu fiquei nervoso Eu juro Ah, Maria, mano Olha as mensagens Ah, Maria Gente, as mensagens foram mandadas meia noite e dois Agora é uma hora da tarde Eu saio com seu celular daqui meio de cinquenta E eu fiz isso ontem Eu tô sem saber onde é que eu estou Calma, ó Se liga Você pegou o celular da mãe Sim Colocou o nome Por isso que não tinha foto Eu não tinha percebido que não tinha foto Ah, eu só vi Vini Já cliquei Eu não tinha percebido que não tinha foto É mesmo Ah, aí você mandou as mensagens Ontem à noite Aham E como você sabia que eu ia gravar esse vídeo? Hã? Como você sabia que eu ia gravar esse vídeo? Pra ver o seu bloquinho A Maria tá olhando o meu bloquinho Demorou Demorou Eu falei que não podia olhar o bloquinho Porque no bloquinho eu anoto trollagem Anoto tudo nesse meu bloquinho Tipo um bloquinho que eu tenho pra anotar Ele tá escrito o dia de hoje e a trollagem Eu anoto tudo, sabe? Todos os vídeos que eu vou gravar Pra mim não me perder Porque tipo eu tenho muita ideia E pra mim não perder as ideias eu vou anotando Só que tem ideia de trollagem Então se a Maria ver esse bloquinho Ela pode descobrir a próxima trollagem A próxima trollagem Porque eu anoto todas as minhas ideias de trollagem Troagem com a minha mãe, com a Maria, com a Luísa Com todo mundo Faz um copo e guarda o seu Nossa, eu vou deixar meu bloquinho agora escondido Meu Deus, super ultra maga sem crédito Então calma Não teve briga nenhuma com o Vini Nada, normal Não, nada, normal Nada Porra, Maria Mano Pra você que não entendeu A Maria tentou me trollar Invadindo o meu Whatsapp E não deu certo Aí esse vídeo Era uma vingança Eu invadi no Whatsapp dela Eu ia me vingar Só que aí ela foi E se vingou triplo Então tipo Ela me trollou Aí eu trolei ela E ela me trollou Foi tipo Três trolados Ah, Maria Sem você Eu não gosto de ser trollado Eu não gosto E eu ainda falei A Maria foi tentar me trollar Eu sou o rei da trollagem Eu sou um merda, meu irmão Eu não vou nem finalizar esse vídeo Quem vai finalizar esse vídeo é você Porque você que me trollou Ah, não tô acreditando Juro que eu fiquei nervoso de verdade Então gente, deixa o like Se você não é um canal Rumo a 4 milhões Deixa o like Né, nossa Depois, rei Depois A Maria que finalizou o vídeo Porque quem foi o trollado foi eu